Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado irmão, amada irmã, é com muita alegria que estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos propõe para esta sexta-feira, da 15ª semana do Tempo Comum. A leitura que hoje a Igreja nos oferece se encontra lá em Isaías 38, versículo de 1 a 6, de 21 a 22, e versículo 7 e 8, que diz assim para a gente. Naqueles dias, Ezequias foi acometido de uma doença mortal. Foi visitá-lo o profeta Isaías, filho de Amoz, e disse-lhe, Isto diz o Senhor, arruma as coisas de tua casa, pois vais morrer e não viverás. Então Ezequias virou o rosto contra a parede e orou ao Senhor, dizendo, Peço-te, Senhor, te lembre-te que tenho andado em tua presença, com fidelidade e proibidade de coração, e tenho praticado o bem aos teus olhos. Ezequias prorrompeu no grande choro. A palavra do Senhor foi dirigida a Isaías. Vai dizer a Ezequias, Isto diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, eis que vou acrescentar à tua vida mais quinze anos. Vou libertar-te das mãos do rei da Assíria, junto com esta cidade que põe sobre minha proteção. Então Ezequias ordenou que fizesse um cataplasma de massa de figos e a aplicassem sobre a ferida que ele ficaria bom. Perguntou Ezequias, E qual é o sinal de que eu subi à casa do Senhor? Este é o sinal que terá de o Senhor, de que ele cumprirá a promessa que fez. Eis que farei recuar dez graus, a sombra dos graus que já desceu, no relógio solar de Acás. De fato, a marca do sol recuara dez graus dos que ela tinha descido. Amados irmãos e irmãs, vamos ver aqui a beleza, e eu tenho aqui inclusive uma riqueza sobre Nossa Senhora para contar para vocês. Então todo mundo aqui fique bem atento a essa questão. Tá certo? Vamos lá. Primeira coisa, essa leitura é magnífica. Ela é esplendorosa. Porque nós vemos o seguinte, que na verdade o rei Ezequias estava com a doença mortal, isso realmente é confirmado, ele demorou cerca de vinte e cinco anos, ou melhor, quinze anos na verdade, para poder morrer, esse texto de Isaías provavelmente é de um redator, não é mais de um profeta, num pós-exílio da Babilônia, que o povo já tinha vivenciado. E aí o que é que acontece? O rei Ezequias tem uma doença mortal, não sabemos qual é. O profeta Isaías vai chegar lá e vai dizer, olha, você vai morrer. Naquela hora ele podia fazer tudo, se lamunear, ficar depressivo, etc. Mas não, ele vai rezar. E a oração desse rei é linda. Vocês perceberam, né? Peço-te, Senhor, que te lembres de que tenho caminhado em tua presença. Ou seja, Senhor, lembra do que eu fiz. Lembra, Senhor, das minhas orações. Lembra, Senhor, daquilo que eu tentei fazer. Lembra, Senhor, da minha prática de vida. É mais ou menos isso que ele vai fazer, não é? Eu tenho praticado bem aos teus olhos. E aí ele começa a chorar. Claro que é um choro de alguém que não queria morrer. Mas, ao mesmo tempo, é um choro de confiança. Como uma criança que chora nos braços do pai. Porque ele acabou de fazer a oração de confiança. Eis que Deus fala, então, a Isaías, que ouviu a oração, que viu suas lágrimas e vai dar mais 15 anos. E sim, o rei da Assíria não vai tomar conta da cidade de Jerusalém. E realmente isso não acontece. Quem invade lá é o povo da Babilônia. O rei Assírio apenas invade a Samaria e fica na região do Reino do Norte, que é o oposto daqui. Só que o que acontece? Eis que esse aqui diz qual é o sinal de que eu vou subir a casa do Senhor. Ou seja, de que eu vou para o céu. E aí o sinal é que vai recuar 10 graus à sombra dos graus que já desceu no relógio solar de Acais. Acais tem um relógio solar. E esse relógio acaba atrasando 10 minutos. E esse é o sinal. 10 graus de atraso. E isso aconteceu. E aí é o seguinte. Esse é o sinal que Deus dá. É interessante você saber que lá no ofício da Imaculada Conceição aparece a expressão que Maria é um relógio que andando atrasado serviu de sinal ao verbo encarnado. Esse relógio solar, comumente falando na tradição, foi se vendo que ele seria também a mesma coisa de Maria. Maria é um sinal. Um sinal de que o verbo se encarnou. É um sinal de que Deus está agindo. É um sinal de que Deus se encarna em favor do povo. Olha que coisa linda. Mas vamos ficar na oração deste rei, né? Tendo essa curiosidade extra. Nós precisamos ter a mesma confiança que ele tinha. De estar nas mãos de Deus. Mesmo quando nada mais faz sentido. Mesmo quando não se tem mais esperança. É preciso se confiar nas mãos de Deus. Aquele que confia em Deus jamais é enganado. Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã. Eu te aguardo daqui a pouquinho aqui no canal, às sete da noite, para a reflexão do Evangelho, tá bom? Até lá.